Olá galera, no vídeo de hoje a gente vai estar testando mais uma vez o The Last of Us Só que dessa vez com a atualização 1.0.1.6, que é a mais recente Na RTX 3070 junto com o Ryzen 5600X De começo a gente vai testar com o DLSS no modo qualidade ativo E logo depois eu vou estar desativando, dando continuidade a gameplay sem o DLSS Pra ver como ele vai se comportar e se tem muita diferença ou não utilizando após essa atualização Então fiquem aí com o teste, tirem suas próprias conclusões E no final eu vou estar comentando com vocês o que eu achei durante a gameplay Sobre essa atualização e as melhorias que tiveram Que vai estar aparecendo pra vocês aí na tela sobre isso Então bora começar mais um teste, mais uma atualização The Last of Us Só que agora na 3070, vem comigo Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conforme as atualizações vão surgindo, a gente vai testando, mas pelo menos nesse conjunto aqui que a gente testou, nesse PC em si, tá funcionando legal jogando no alto. Se a gente coloca no ultra, fica meio que injogável porque vai estourar a questão da VRAM, né? E eu acho que os gráficos do alto pro ultra talvez não tenha tanta mudança assim, né? Do médio pro alto sim, mas do alto pro ultra talvez nem tanto assim. Eu já achei legal de estar jogando até mesmo sem o DLSS, né? E se eu cravar a 60 FPS, acredito que aí sim o ultra seja uma opção legal, né? No caso no alto pra você estar jogando acima de 60 frames por segundo, que foi o que aconteceu ali que vocês viram. O Ryzen 5600X ali em alguns momentos ele teve, né? O seu uso de 100%, né? O processador ainda mesmo sendo forte, né? Hoje em dia no The Last of Us ele tá chorando um pouco em alguns momentos. E eu acho que pra utilizar 100% realmente da RTX 3070 em alguns períodos ali, teria que ser no 2K ou 4K, porque eu tô testando no Full HD, porque é um monitor que eu tenho pra teste aqui, tá? Então é isso pessoal, o que vocês acharam sobre isso? Deixa o comentário aí logo abaixo. E conforme vai atualizando, a gente vai testando que nem já testamos essa versão na RX 580 2048 SP junto com o Zion 2667 V4. Lembrando, caso você queira economizar o grupo de promoções, vai estar aí embaixo do Telegram. Também tem o WhatsApp, tem o nosso site planilha, pra caso você queira comprar qualquer coisa aí barata, custo-benefício, aproveitando também que tá tendo o evento do AliExpress e promoções. Então é só entrar nos links aí abaixo pra você ficar por dentro de tudo. Então é isso, deixa o like pra fortalecer, se inscreve no sininho e prender conteúdo desse tipo. Obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Querizesse Gostaria em Deinela E aí E aí E aí E aí E aí